Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam bem-vindos. Olha aí, sexta-feira, dia 18 de março de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade e da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. A partir de agora você participa aqui junto conosco através do nosso WhatsApp que é o 99782-4426, 99782-4426. Fiquem à vontade para você interagir aqui junto conosco, tá certo minha gente? Obrigado, viu? Obrigado aí pelo seu carinho, né? Pela sua audiência aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. É isso, ó. Já tô aqui, olha, já marcando você para que você possa acompanhar aqui o Jornal da TV SBN, tá bom? É isso aí, ó. Vamos que vamos. Tá aí, tá compartilhado. Olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo confirmou ontem que pediu, atenção, que pediu a transferência do caso da suposta ofensa racial contra a vereadora de Campinas. A Paola Miguel do PT, essa transferência da justiça, né, da justiça estadual para a justiça eleitoral. O caso foi, ocorreu em novembro, né, do ano passado, em Campinas, a polícia indiciou aí uma mulher suspeita pelo crime. O texto prevê a pena de reclusão de um a quatro anos, além da multa para quem for condenado por assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por meio de qualquer candidato a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Então, houve essa transferência da causa, né, da justiça estadual para a justiça eleitoral. Tá aí, essa é a vereadora que foi supostamente vítima aí de ofensa racial durante a sessão da Câmara de Vereadores lá da cidade de Campinas. O governador de São Paulo anunciou ontem uma flexibilização do uso obrigatório de máscara em ambientes fechados aqui no estado de São Paulo. Ouça, acompanhe o pronunciamento do governador. Sim, a quarta dose já começou a ser aplicada desde a última segunda-feira desta semana para as pessoas com mais de 80 anos. Depois, com mais de 70 e mais de 60 anos. Estamos indo por etapas para facilitar a vacinação dessas pessoas na quarta dose. 99,25% da população com mais de 5 anos de idade vacinada em São Paulo. Isso significa que se São Paulo fosse um país, Datena, seria o terceiro país do mundo em vacinação. Queda na internação nos hospitais, queda na ocupação de leitos de UTI, queda, felizmente, no número de óbitos. E a partir de hoje, nós estamos liberando o uso de máscaras em ambientes fechados em todo o estado de São Paulo. Já tínhamos liberado há duas semanas a utilização de máscaras em ambientes abertos. Hoje, pela manhã, o Comitê de Saúde do estado de São Paulo, reunido, deliberou, dado ao fato de que estamos em queda de internações, ocupação de leitos de UTI e também queda em número de óbitos, em ascensão acelerada na vacinação de adultos e crianças, que a partir de hoje, quinta-feira, dia 16, não será mais necessária a utilização de máscaras em ambientes fechados. A única exceção da Atena é para ambientes hospitalares, hospitais, prontos-socorros, os ambientes de saúde, ainda será obrigatório o uso de máscara, e no transporte público, dentro de ônibus, dentro de trens e dentro também de unidades do metrô. Essa é a única obrigatoriedade, por orientação do Comitê de Saúde. Muito bem, está aí o pronunciamento do governador do estado de São Paulo, falando sobre essa flexibilização do uso obrigatório de máscara dentro dos estabelecimentos comerciais. Na tarde de ontem, a nossa reportagem recebeu aqui um pedido e nós tivemos uma missão de ir até a casa da família do Miguel. Isso, o Miguel é um garotinho de três anos. Ele está internado, estava internado ali no pronto-socorro do doutor Edson Mando. E entenda o caso, o que aconteceu com o Miguel. O Miguel, ele, desde a semana passada, da terça-feira da semana passada, o Miguel estava com febre. A minha irmã levou ele para o hospital, nós consumamos e chegou lá e foi diagnosticado com uma gripe forte e mandou ele para casa. Aí não tinha nada escorrendo, não tinha nada escorrendo. E a minha irmã começou a tratar, a febre não passava, começou a dar remédios e tal, e foi tratando em casa. E a febre não cessava, não parava. E aí, quando foi domingo, o Miguel acordou de madrugada com febre. Minha irmã e meu cunhado levou ele para o hospital. Chegando lá no hospital, fez exames, e era embora para casa, a febre também não cessava. Quando foi umas seis horas da tarde, levaram ele para o hospital para pegar os resultados dos exames. Chegando lá, não deu nada, não funcionou nada nos exames, e mandou ele embora para casa. Na segunda, minha irmã, com o Miguel ainda com febre, ela levou ele na pediatra, no posto de saúde. A pediatra constatou com o sinusite. Deu o remédio e começou a cuidar em casa. Na terça-feira, de terça para quarta, de madrugada, era mais ou menos umas duas horas da manhã, o Miguel pediu para ir ao banheiro. E chegando, minha irmã falou para ele sozinho, ele falou que não conseguia. Ele levantou da cama e não tinha força nas pernas. E de lá para cá, a minha irmã pegou o Miguel, ela e meu cunhado, e levou ele para o Rente do hospital. E está lá desde ontem. Está aí, essa é a Natália, né? A tia do garotinho Miguel, de três anos, que está hospitalizada. Então, apelo que a família até então fazia, vou só explicar o caso para os senhores, nós colocamos aqui essa reportagem, mas é o seguinte, desde ontem, ontem, vocês viram que eu estava aí nessa reportagem, ontem, por volta das sete horas da noite, nós já estávamos acompanhando aqui o caso do Miguel, porque ele precisaria dessa transferência o mais rápido possível para um hospital de referência em tratamento infantil aqui da nossa região. E a notícia que veio agora pela manhã é de que o Miguel iria ser transferido para a Unicamp em Campinas para fazer exames mais profundos aí, mais complexos, para ver o que poderia estar, diagnosticar aí no caso do Miguel. Ele perdeu as forças na perninha dele, não consegue andar, é incrível, né? No domingo ele estava bem, está aqui, o Miguel está aqui, né? Olha, esse é o Miguelzinho, ele estava domingo numa festa, num chá de cozinha que teve da tia e estava andando, pulando para cima e para baixo lá na casa dos avós e quando foi aí, na madrugada de ontem, não se sentiu bem e teve que ser levado para a unidade de urgência e emergência aqui do Edson Mano de Santa Bárbara do Oeste, né? A família que é ali do bairro Planalto do Sol. Mas notícia aí que ele foi transferido, né? A notícia hoje pela manhã, a informação que nós tivemos, a nossa equipe entrou em contato com o Hospital Santa Bárbara, com a Secretaria de Saúde, com o Hospital Unicamp para ver se haveria a possibilidade da transferência do Miguelzinho aí, o mais rápido para um hospital de referência aqui da nossa região. graças a Deus já está sendo transferido, nós vamos acompanhar, inclusive, a informação é de que ele seria transferido, não é isso? A nossa equipe vai acompanhar todos os detalhes e nós vamos trazer durante a programação da Rádio Brasil e também as informações atualizadas aqui no portal SB Notícias. Está certo, meu povo? Bom, obrigado pelo carinho, bom fim de semana para você. Conte conosco, nós estamos aqui para fazer um jornalismo sério, informação para você sempre, em todos os momentos, em toda a nossa região, sempre pode contar conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, bom fim de semana, Laércio! Laércio!